O que é muito azul, foi ficar nas portas, foi de rosa quando Era assim que gente que estava em minha mão, era muito amor no meu coração Não tem que mudar, nem melhor que ontem, com certeza hoje sou Aprende ver coisas que nem todo homem vê, só alguém é mais digno e já vai aprender Não quero nem pensar, quando surgirá assunto na hora Eu sei que é investido, eu juro, já tenho tudo, mas vou estar contigo Eu sou de amar o meu melhor aqui